Falando em jogador inteligente, Renê, você não vai lembrar, claro, eu estava na Vila Belmiro naquele dia que entrou pra história, eu era um dos repórteres do Sport TV e eu abro o microfone num determinado momento, falo pro Milton Leite, que era o narrador, digo, Milton, Neymar mandou o Edu Dracena pra aquele lugar e o Dorival também, né? E ali, você vai lembrar, na Vila Belmiro, meninas, é tudo muito pertinho, mas é pertinho mesmo, né? Fica um do lado do outro, todo mundo ouve todo mundo e o Renê, à beira do campo, estava percebendo tudo aquilo. Aí vai pra coletiva, você faz aquela frase, tiram a frase e ela já vira o corte, né? Mesmo no tempo que não tinha os cortes, aquele corte bombou muito. Mas o que o pessoal não sabe é o desfecho, Renê. O desfecho que eu acho muito legal e eu queria que você contasse pra gente. É, tem várias coisas aí, né? Primeiro, não foi nada premeditado, né? Eu não imaginava que eu fosse falar alguma coisa, mas as coisas aconteceram num nível tão absurdo que eu disse que a gente tem que passar uma mensagem, principalmente pros jovens, né? Ali era um chamamento pra ele, pra que ele pensasse, pra que o meu pai, que me contava, de 1950, não sofresse em 2014, acabamos sofrendo muito mais, né? Era pra mostrar que não é porque eu sou famoso, tenho direito, tenho poder, que eu vivo em conveniência. Tudo que me interessa é possível. O que interessa pra você é que se dane pras meninas. Não, a gente vive em convivência. É a sociedade, os meus direitos e deveres têm que ser respeitados e eu tenho que respeitar o dos outros. E aí foi uma loucura, né? Todo mundo... Eu fiz um programa de televisão na segunda-feira, depois do jogo, e aí o cara chegou a botar o dedo no nariz, me chamando de covarde, covarde, covarde. Meu Deus! Caramba! Eu disse, olha, vou fazer o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas. Se alguma delas você disser pra mim, sim, sim, eu entro no programa e peço desculpas de que eu estava errado. Você viu o Pelé fazendo isso? Aí o cara, óbvio que não viu. Você viu o Zico, você viu o Sócrates, você viu os bad boys, Romário, você viu Edmundo, Júnior Baiano, você viu alguém fazendo isso? Ronaldo, o fenômeno? Cacá, ele não falou nada, entrou no programa, não abriu a boca pra falar o tempo todo. E eu pude colocar que não era nada pessoal, porque naquela época eu brincava, o moleque, ele joga demais, ele tem um repertório absurdo. Esse dia eu dei uma entrevista falando que ele tem um repertório maior do que o Ronaldo. Você já viu o Cristiano Ronaldo dando uma lambreta em alguém? Não, não. Você já viu o Cristiano Ronaldo dando duas canetas em sequência? Você já viu o Cristiano Ronaldo pegando a bola pela esquerda, entrado no meio, tabelando, triblando dois e fazendo um gol por cima, como ele fez naquele jogo contra o Flamengo, lá na Vila de Almeida? Não, não se viu. Você vê o Messi, que é um excelente jogador, o tempo todo vertical, e aquele drible dele vertical, vertical. Então, o repertório do Neymar é maior do que o deles. E esses dias eu dei essa entrevista e ele queria me matar. Eu falei, é só pra dizer que eu não tenho nada contra o Neymar. E aí eu escrevi uma carta pra ele, porque eu fui, eu assisti ele num programa de televisão com a Hebe Camaro, e ali, é aquele programa em que as mulheres perguntavam ao homem e os homens perguntavam à mulher, e naquele dia tinha as mulheres, e uma delas disse assim, ah, teve um cara aí que falou isso, aí a Hebe, ó, talvez não me conhecesse, também não tinha nenhuma obrigação de me conhecer, ela disse, ah, é tipo de pessoas, a gente não dá muito ouvido. Aí ele falou, não, não, o professor é uma boa pessoa. E aí eu resolvi, escrevi uma carta pra ele, escrevi uma carta pra ele explicando as razões que eu tinha me levado a falar com ele, e que eu esperava que ele fosse bem sustentido, que ele fosse... Ele joga muito, ele joga muito. Semana passada, o Cristiano Ronaldo deu uma entrevista... Exatamente. Em que ele dizia, um dos grandes prazeres que eu tinha no futebol é ver o Neymar jogando, do jeito que ele joga. Que pena que ele não... Eu não me lembro a palavra que ele usou, mas ele usou a palavra como se estivesse dizendo, apenas que ele não concentrou pra ganhar como o número um do mundo. Ele fala isso, o Cristiano Ronaldo fala isso. Então, ali foi... Ficou a marca que todos os programas que eu vou têm essa pergunta. Não me aborrece, não me aborrece de forma alguma. Nunca falei querendo o mal dele. Agora, que ele esteja muito feliz e que ele volte, jogue bem, porque ele ainda é o melhor jogador brasileiro que nós temos discutido. Realmente. É, eu fico até, Renê, eu acho muito estranho, Gurias, quando alguém diz e alguém até que tem um certo poder de comunicação, diz que não, tem que esquecer o Neymar. Não, não, não. A seleção sem o Neymar é muito mais fraca. Ele ainda precisa jogar pela seleção. Ele é necessário ainda, né, Renê? Nós estamos num momento delicado, nós estamos em sexto lugar. Eu até dei uma entrevista na ESPN, no Mundo de Menezes, e eu falava o seguinte, eu convocaria o Thiago Silva agora, o Mundo desabou, o Mundo desabou. Não, gente, olha, nós estamos em sexto lugar. Nós precisamos de experiência ali, nós precisamos de gente que não sinta a pressão que vai ser esses próximos jogos. Esses próximos jogos serão muito pressionados. Uma coisa é você jogar em primeiro lugar, né? Você joga com obrigação de manter o primeiro lugar, mas se perder, eu estou em segundo. Outra é você jogar em sexto. Se perder, tu vai para sétimo, oitavo lugar, e aí? Como é que fica isso? É muita pressão. Então, é preciso que você tenha esse balanço entre jogadores novos, que a seleção tem que se renovar, eu concordo plenamente, mas nesse momento de classificação, você tem que ter aqueles caras assim, esse cara tem casca brossa. É, como diz aqui o nosso Renato Portaluppi, tem que ser cascudo. É, como diz aqui, tem que ser cascudo.